10 de dezembro é o Dia Mundial dos Direitos Humanos. Para comemorar a data, a comissão que trata do assunto no Tribunal de Justiça promoveu um evento que contou com a presença de dois palestrantes europeus. Os professores Javier Pérez Roio e José Maria Morales Arroyo foram os destaques do ciclo de palestras promovido pela Comissão de Direitos Humanos, o TJRS, que é presidida pelo desembargador Luiz Felipe Silveira de Fine. Os dois espanhóis são catedráticos de Direito Constitucional da Universidade de Sevilha. A terceira palestrante, procuradora de Justiça do Estado de São Paulo e professora da PUC, Flávia Piovesan, destacou o pioneirismo do TJRS, primeiro tribunal do país a instituir uma comissão para tratar do tema. Os três convidados discorreram sobre direitos constitucionais e a garantia de liberdades fundamentais na atualidade.